Aqui está o problema. A contaminação acaba com as cordas não revestidas. Quando a sujeira e a oleosidade dos dedos grudam nos enrolamentos, a vibração é abafada e o timbre se apaga. Isso é péssimo. A corrosão é igualmente mortal. A umidade do ar começa a atacar as cordas não revestidas no momento em que você toca nelas. Nada bom. Ao tocar as cordas não revestidas, seus dedos deixam resíduos nos enrolamentos, o que é fatal para o timbre, e a umidade causa corrosão. Cordas revestidas são melhores, mas nem todas são fabricadas iguais. Sim, mas há corda revestida qualquer e há corda elixir. A maioria das cordas revestidas protegem só o fio dos enrolamentos, deixando espaços entre os enrolamentos expostos à sujeira e resíduos. A mesma sujeira e resíduo acabam com o timbre nas cordas não revestidas. Com as cordas elixir, a corda é inteiramente revestida, protegendo não só a superfície externa, mas também os espaços entre os enrolamentos. As cordas elixir são a única marca que reveste a corda inteira. As cordas elixir são revestidas usando um processo patenteado que protege toda a corda, incluindo os espaços entre os enrolamentos. Isso fornece uma barreira física, isolando a sujeira destruidora de timbre. O resultado, as cordas elixir prolongam o timbre mais do que qualquer outra corda, revestida ou não, para você passar mais tempo tocando e menos tempo trocando cordas.